E fala aí doido, aqui é o Águila e hoje bora ver o bug pra você entrar dentro do chão no Among Us Então doido, antes de eu estar mostrando esse bug aí pra vocês Vou pedir pra vocês que gostem de Free Fire e se inscreverem no canal que tá aqui na descrição E se vocês quiserem participar dos vídeos do canal, entra no Discord que tá aí também, beleza? Então doido, algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu tinha postado um vídeo Que mostrava um bug onde o cara entrava aqui, tá ligado? Pra quem não viu, eu vou estar mostrando aqui, se liga só E assim, no vídeo o cara não mostra como é que ele fez Mas eu vou estar mostrando pra vocês como é que ele faz O vídeo é esse daqui, o cara tá aqui, se liga só O cara vai aqui de boas, aí ele desce, certo? Aí ele vai nesse tubo aqui, tá ligado? Ele vai fazer que vai entrar ali, entrou, beleza, aí sai, beleza? Aí o que ele faz? Ele fica clicando pro lado e pro outro, tipo teletransporta, tá ligado? E aí ele vai entrar no chão aqui agora Vocês, vocês viram isso aqui, véi? Não, deixa eu voltar aqui Que não é possível um negócio desse, não Doido, quando eu vi esse bug, véi, eu falei o quê? E daí ele bota ali o what? Tá ligado? Perguntando o quê? Não, opa ali, véi, o cara entra dentro do chão, véi, ó lá, ó Vupo, ó, primeiro o que é que ele faz? Ele vai, clica ali, ó, pula, tá vendo? Clicando ali, ó Ó, véi, eu não, eu, quando eu vi esse bug assim, véi, um de vocês que tinha comentado, tá ligado? E eu falei, como é que o cara faz isso, véi, tá ligado? Ó, o cara entra ali, sai, aí ele fica clicando ali do lado do outro, clica do lado do outro, do lado do outro Aí teletransporta, tá vendo? Aí, ele desce e entra no chão, véi, tá vendo? Beleza, vocês se ligaram no bug, né? Se liga aqui agora que eu vou mostrar pra vocês como é que faz, véi Então, doido, nesse vídeo aqui, um de vocês, o Resquepal, ensinou como é que faz Se liga só Bora ver como é que faz, a gente vai tentar fazer Eu quero que vocês comentem aqui se vocês conseguiu ou não, beleza? Ó O doido, e aí, quem que tá falando, sou eu O Resquepal é, e eu vou fazer o vídeo pra você Como entrar no, no chão, no Among Us Você vai no mapa Polos, primeiramente Ó, vai no mapa Polos Vai virar o impostor, né? Vai virar o impostor Ó, tu vai gravar isso pro seu canal, beleza? É nóis, pô, tamo junto Se liga só, doido Ah sim, esse vídeo aqui, ele tá no Polos Aquele lá, o vídeo lá é no Skeld, beleza? A gente vai tentar no Polos Se você já conseguiu no Skeld, vocês comentam aqui embaixo Porque esse bug aqui, não é lá muitas coisas, mas é bom Oxe, é top, velho, esse bug, esse bug é top Ó Esse banheiro Se liga só, doido E encosta mais ou menos aqui, ó Até aparecer o botão Ó, tá vendo? E entra na ventilação, aqui ó Ó, entra na tubulação, ventilação ali, ó O VUPO Você entra E o boneco vai entrar no chão Vocês iam ali doido Só que agora desbugou, eu vou fazer de novo De novo, novamente Ó Aqui, ó Ó E funciona toda hora, doido Véi, eu quero que vocês testem aí No Skeld E também no Mira, véi Em algum lugar que tem tubulação E tente fazer isso aí, beleza? Bora aqui Anda, doido Bora, véi Bora Beleza Caraca, será que eu vou conseguir, véi? Ó Beleza, tá aqui Ó É aqui na frente desse banheirinho, né? Ó Tá aqui Ó, tá aqui Será que eu vou conseguir entrar? Ó Caraca Maluco Não, doido Eu quero que vocês comentem aí Se vocês conseguiu também, véi Ó ali, ó ali, ó Ó Cê é louco, véi Top demais, véi Top demais O que que a gente vai fazer agora, ó? A gente viu aqui, ó Tá entrando dentro do chão, véi Tá entrando no chão, maluco Se liga só Bora descer aqui Deixa eu ver Aqui não tem Véi Será que aqui eu consigo, véi? Bora aqui, ó Bora aqui nessa antena Tem que ser num lugar onde Onde tem alguma parada pra Pra empatar o cara entrar, tá ligado? No buraco Mas Bora entrar aqui Bora ver se tem outro lugar que empata Esse daqui eu acho que não Doido Eu quero que vocês testem aí, véi Em todo Em todo Tubo aí Dessas paradas aí, tá ligado? E Diz se vocês conseguiam ou não, ó Bora ver aqui Quantos lugares que dá pro cara sabotar aqui Bora ver quantos Tem esse lugar aqui Beleza? Ó Você é louco, véi Muito top, muito top Aqui Ah, esse mapa aqui é só até aqui, véi Bora ali no No polos No polos não Bora no mira Bora no mira HQ aqui Pra ver se a gente acha outro lugar Pra fazer isso aqui, véi Primeiro bora botar Impostor Certo? Tá, impostor E agora Cadê, véi? Onde é que tem a parada do impostor? Tem aqui Será que aqui dá, véi? Ou não? Como eu falei Vocês testem cada um desse daí, véi E vê se vocês conseguem fazer, bicho Aí eu acho Véi, eu acho que só vai ser ali, doido Porque aqui, ó Aqui só se eu for bem no cantinho, véi Tá ligado? E aqui? Não, ele anda, ele anda Eu acho que só vai ser ali mesmo, doido Ó Aqui eu acho que também não vai Não vai, não vai Tem outro aqui em cima também, né? Tem outro aqui Ó Aqui também não vai, né? Porque tem que ter alguma coisa na frente Pra atrapalhar o boneco Entrar na tubulação, véi Certo? Ó Bora testar esse aqui Eu acho que esse também não vai, véi Bem no cantinho da mesa aqui Será que vai? Não vai Bora ver No canto aqui de baixo Caraca, eu acho que esse daqui vai, doido E aí? Não, é muito longe, véi Deixa eu matar esse carinha primeiro Ó Daqui pra lá não pega, né? Beleza Aí tem um aqui E tem outro ali na descontaminação também, véi E aí? Não Véi, doido Não vai não, véi Na descontaminação que não vai mesmo, né, véi? Porque Aqui não tem nada pra atrapalhar O cara entrar Ó Aqui não tem nada, né? Não tem, véi Caraca E aqui também não, véi Eu acho que tem outro pro lado aqui, né, véi? Deixa eu ver Tem sim Aqui também não vai dar Será que dá nesse canto aqui? Não dá, véi Não dá, não dá, não dá Então é isso aí, doido Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like Compartilha Comenta se vocês conseguiu fazer esse bug aí Se vocês gostaram de Free Fire Como eu falei Se inscreve no canal que tá aqui na descrição E entra no Discord Pra vocês participarem dos vídeos, beleza? É nóis E fui Valeu Tchau Tchau